Olha, imagens aéreas mostram o momento de queimadas em São Raimundo Nonato, no sul do estado do Piauí. O berço do homem americano sob risco por conta das queimadas. Essas cenas são do dia 28 de setembro, feitas pelo fotógrafo e jornalista André Pessoa. O Parque Nacional Serra da Capivara correu um risco. Por quê? Porque o fogo chegou a 5 quilômetros dos paredões lá do parque. Então, 5 quilômetros. É muito arriscado. Olha a quantidade de área afetada por conta do fogo. Muito grande, muito grande. É um negócio impressionante. E como você pode ver na foto, no fundo, os paredões do parque e o fogo está bem próximo. O paredão ali no fundo e o fogo chegando para colocar em risco. O fogo foi controlado, não chegou a ameaçar o parque. Essas imagens foram feitas ontem, dia 6 de outubro. Os moradores da região lamentam profundamente essa dificuldade de convívio com esse período quente e de grandes queimadas, principalmente pelo descaso daqueles... Aliás, pela ação daqueles que, infelizmente, não conseguem controlar as chamas, colocam fogo às vezes ou provocam sem querer incêndios e acaba levando a essa situação triste que você está vendo aí nas imagens de André Pessoa. Genivaldo Inácio da Silva relata o que é que está vivendo lá na região. Vamos ouvir. Estou triste. É o jeito de a gente ficar conformado, porque, de coragem de Deus, a gente tem que conformar, né? Se for alguma pessoa botar fogo, aí tudo bem. Não foi. Aqui foi satálise por lá. Aí ninguém sabe quem foi que botou. Aí ficamos no prejuízo. Ficamos no prejuízo. Aí perdeu foi um feijão bonito aí. Deu o povo, o povo não quis. Feijão. Peguei 10 secos de feijão. Graças a Deus. Aqui é o Kipá. Olha o que não está aqui torrado aqui. Kipá. Ó. Torrou. Kipá. Aí, ó. Ó. Torrou. Esse aqui não serve uma panela a mais. Aqui é da Caatinga. Esse Deus deixou. Brincadeira, não. Essa aí é a única coisa verde que permanece no local em período de estiagem. É essa planta que está aí só o carvão mostrado na imagem do André Pessoa na entrevista do seu Eugênio Valdo, que sofre as consequências dessa queimada. Impressionante, minha gente. Olha aí. Esse é o verde que sobra no período. É que queima tudo. Como é que sobrevivem os animais? Como sobrevivem as pessoas? Como sobrevivem as plantas? Meu Deus do céu. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado na hora de fazer queimadas para controlar esses chamas. Somente nesse período agora é proibido fazer queimadas. Não se pode fazer queimadas, a não ser os trabalhadores rurais devidamente cadastrados e autorizados a fazer esse serviço. Fora isso, ninguém mais pode. Mesmo assim, a gente observa esse tipo de problema na cidade de Teresina, no estado do Piauí, de norte a sul, em São Raimundo Nonato.